Nesta semana vai acontecer em Brasília a Guerra das Emendas. Todos já devem estar acompanhando esta disputa entre o Congresso Nacional e o Poder Executivo pela execução de uma parte do orçamento, que é uma parte do dinheiro que o governo vai investir. Num primeiro momento, o próprio governo apoiou a chamada mudança constitucional para impor o orçamento impositivo. O que é? Quando os parlamentares emendam a lei do orçamento e o governo é obrigado a cumprir. Isso não era ruim necessariamente, porque acabava com o toma lá da cá que acontecia antigamente, que funcionava assim. O parlamentar fazia emenda, aí o governo dizia, eu vou ver se eu cumpro. Se você votar comigo, eu cumpro. Se você não votar, eu não cumpro mais. Por isso que foi feita essa proposta de orçamento impositivo e o governo inclusive apoiou. Era algo bom. Mas o Congresso abriu a sua boca faminta e avançou demais sobre o orçamento do governo, o que está até inviabilizando a execução de despesas básicas de alguns ministérios. Por isso que o presidente da República vetou. E aí ele está certo. Tem que vetar mesmo para que isso seja corrigido. Essa coisa tem que ser discutida mais amplamente para as adaptações necessárias serem feitas. E aí sim, isso se tornar execuível. Essa guerra entre Congresso e governo é muito ruim para o Brasil. E os investidores estão assustados. E isso atrapalha o emprego. É bom que todos se conversem, governo e Congresso, para ver se esse Brasil se emenda. Paulo Eduardo Martins, Direto de Brasília.